Música Estamos na Belagio Vini, aqui você encontra os melhores vinhos, né Almir? Exatamente, aqui nós trabalhamos com 1.800 rótulos de vinhos de todos os grandes países produtores de vinhos. E a Páscoa está chegando e um belo presente acompanhado de um bom chocolate é um bom vinho. Exatamente, um vinho acompanhado de um chocolate é algo muito bom. Maravilhoso, e para você que quer dar a festa, aproveite aqui, nós temos um espaço para em torno de 60 pessoas, né? Exatamente, nós temos um espaço onde você pode fazer seus encontros, suas festas, seus aniversários com aproximadamente 60 pessoas. E para você que está em casa e quer pedir um bom vinho, pode também. Isso, nos telefones que nós entregaremos na sua casa. Almir, o telefone e o endereço da Belagio? É a Avenida Barão do Rio Branco, 323 Jardim Esplanada, o telefone é 3911 6570. Quer saborear um bom vinho? Vem pra cá!